Olá, eu sou o Vini e seja bem-vindo ao Arquivo Alienígena, novo quadro aqui no canal onde eu irei trazer as informações sobre todos os aliens do Omnitrix. E hoje iremos começar com um dos mais clássicos entre eles, que é o nosso grandissíssimo Chama, o primeiro alien a aparecer na série. O Chama é um alien da espécie Pironita, que vem do inglês Pyronite, que é a mistura das palavras Pyro, que se relaciona com fogo ou calor, com Ignite, que em português é incendiar. Os Pyronitas são compostos de um plasmo incandescente, recobertos por rochas vulcânicas, além de exalarem fogo pela parte de sua cabeça. O seu local de origem na verdade não é um planeta, e sim uma estrela chamada Pyros, um local cheio de maravilhas naturais, como gigantes vulcões e enormes rios de lava. Mas não apenas os Pyronitas vivem lá também, estão presentes os Crab Dozers, que são seres irracionais, bem poderosos, com uma carapaça extremamente resistente, além de vários espinhos. Eles são os criadores naturais dos Pyronitas. E curiosamente, por mais que eles sejam originários de Pyros, eles na verdade não ficam na superfície da estrela, na verdade eles ficam orbitando o local como se fossem asteroides. E quando eles precisam comer, eles basicamente mudam sua trajetória para se chocar com Pyros, e assim conseguir caçar alguns Pyronitas. E então eles se utilizam de erupções solares para conseguir serem arremessados de volta no espaço. Um fato curioso é que o planeta Pyros já entrou em guerra com o planeta Pisces, que é o planeta do Aquático, então é bem curioso a gente ver que já houve essa guerra de água contra fogo. Agora voltando para o Chama, vamos falar um pouco de seus poderes. Como a maioria dos Alisson Mini Tricks, ele possui características físicas aprimoradas, por exemplo, velocidade, força, resistência e agilidade. Mas fica bem claro que seu principal poder é o seu fogo. Ele é capaz de disparar fogo por diversas partes do corpo, como por exemplo, suas mãos e sua boca. Ele também tem Pirocinese, que é a capacidade de controlar o fogo e moldá-lo. Então basicamente ele pode utilizar o fogo de diversas formas, como disparar como um grande jato de fogo, fazer bolas de fogo ou até discos cortantes de fogo, que é bem curioso. Outro detalhe importante é que a Gwen, transformada em Chama, já conseguiu escrever seu nome no céu utilizando fogo, o que demonstra o seu grande controle em relação ao seu poder. Além disso, ele é capaz de emanar e absorver calor e fogo, obviamente. Então é interessante que o Chama tem como lidar com o incêndio, já que ele pode simplesmente absorver todo o fogo do local. Além dele poder voar de algumas formas, tanto se impulsionando, utilizando fogo nas suas mãos, quanto criando meio que uma prancha de fogo pra ele andar em cima. Mais pra frente também ele descobre que se utilizar uma parte do chão, ele consegue uma plataforma melhor pra voar, tendo mais controle ainda. É claro que por ser feito de fogo, ele tem resistência tanto ao calor quanto ao frio, então ele é um alien que consegue se adaptar bem a alguns ambientes mais severos. E ele também tem a resistência à eletricidade, além de imunidade a gases. Um dos poderes mais curiosos que o Chama possui é a capacidade de se teleportar utilizando fogo. Ele faz isso pouquíssimas vezes durante a série, mas lá no clássico, logo no segundo episódio, podemos ver o Chama utilizando um tornado de fogo para transportar até outras pessoas, o que é bem curioso. E também no episódio do Kevin 11, ele usa um tornado de fogo pra simplesmente sair da frente de um trem. Esse definitivamente é um poder bem legal do Chama, que poderia ter sido o mais explorado, eu gosto bastante dessa capacidade dele poder se teleportar utilizando fogo, é realmente muito interessante. E por incrível que pareça, por mais que a água seja uma das suas principais fraquezas, o Chama pode sim sobreviver embaixo d'água, já que ele não precisa respirar. Outro fato curioso é que o Chama, quando está resfriado, seus poderes estão de gelo, que na verdade é bem legal ver essa versão totalmente oposta do que é o Chama original. Inclusive tem um vídeo aí no canal sobre os aliens resfriados que vale a pena dar uma conferida. Mas como eu havia dito anteriormente, a água está sim entre suas fraquezas, já que ela vai enfraquecer o Chama e muito. Embaixo d'água ele pode até sobreviver, mas os poderes vão ficar extremamente fracos. Além de que, é claro, qualquer outra substância extintora pode ser um grande problema pra ele. E pra finalizar com uma curiosidade, o Chama é o único alien do bem que possui olhos que nunca teve os olhos verdes, já que seu olho sempre foi aquele buraco com fogo, né? Então ele nunca teve os olhos verdes, diferente de todos os outros aliens que possuem olhos. Então galera, esse aqui foi o primeiro episódio do Arquivo Alienígena, trazendo todas as informações sobre o Chama. Se você gostou aqui dessa ideia desse quadro, deixa o like aí no vídeo e deixa aí nos comentários também qual alien você quer ver no próximo episódio, beleza? E é claro, se não tá inscrito, se inscreve aí pra continuar acompanhando essa série maravilhosa e os outros vídeos do canal também, beleza? E se possível, se tiver um amigo que gosta de Ben 10 e ele não conhece o canal, compartilha com ele, mostra pra ele aqui o vídeo se ele se interessar. E mano, acho que seria bem legal vocês poderem aí dar uma ajuda pra trazer a galera aqui pro canal e vamos que vamos, beleza? Muito obrigado a todos, então é isso aí galera, falou!